708, é hora da gente brincar, porque durante todo o mês de novembro, a TV Tambaú SBT e a Mauriceia, ó, estão ligadinhos no Seu Natal, deixando sua ceia muito mais gostosa. São mais de 60 kits de produtos Mauriceia pra você fazer a festa com a família. Pra participar, você liga agora, 3015-3708. A gente vai dar a primeira pista e já, o telefone já tá aberto, hein? 3015-3708 pra ligações. Acertou? Ganhou o kit especial pra fazer o Seu Natal muito mais gostoso. Vamos colocar aqui a primeira dica pro pessoal já ver, já se preparando aí. Ó, ajuda a comunidade é a dica, tá? Ajuda a comunidade. 3015-3708 pra ganhar um dos 60 kits. Mauriceia, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Fernanda. Fernanda, você fala de que bairro? Eu falo do Gramami. Gramami! Beijo pra todo mundo do Gramami. Você assistiu o Tambaú da gente? Assistiu. Pegou o finalzinho? Porque lá a gente tinha uma dica. A Karine Tenório deixou uma dica lá. E você junta com essa aqui, que é a terceira, ajuda a comunidade. Vamos lá, você já sabe o que que é? Eu acho que é comunidade da gente. Será que é? Ah, é? Reforça de novo a sua resposta. Comunidade da gente? Comunidade da gente a sua resposta? Sim. Acertou? Ah, não foi dessa vez. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Liga de novo, porque ainda tem muito kit aí pra gente se divertir, tá bom? Agora a gente vai voltar com a maquiagem da Kézia Souza.